Santo do dia, 15 de outubro, Santa Tereza de Ávila Tereza de Cepeda e Almada, nascida em Ávila, na Castela Velha, de nobre família, começou cedo a dar prova de temperamento vivaz, mas, fugindo de casa aos sete anos, para buscar o martírio entre os mouros da África, por amor de Cristo. Mas, aos 16 anos, começou a se embelezar por amor de um simples mortal, e o pai, por um compreensível ciúme para protegê-la, confiou-a a um convento de freiras. Aos 20 anos, contrariando os programas paternos, decidiu ser freira. Houve poucos anos de vida regular, pois ela também cedeu a certa moda. As vozes interiores não me deram tréguas, e ela sentiu um desejo, sempre mais insistente, de retornar ao primitivo rigor dos carmenitas, sendo objeto de extraordinárias experiências místicas, traduzidas depois, por obediência, em vários tratados de oração mental, citados entre os clássicos da literatura espanhola. Aos 40 anos, ocorre a primeira grande virada na vida desta imprevisível santa de ideias generosas. Depois das aflições interiores, dos escrúpulos e daquilo que na mística é chamado de noite dos sentidos, quer dizer, as trevas interiores, a prova mais dura de uma alma superar, dá-se o encontro iluminador com dois santos, Francisco de Borja e Pedro de Alcântara. Estes a repõem no bom caminho, na via da total confiança em Deus. Em 1562, ela funda em Ávila o convento reformado sob o patrocínio de São José. Cinco anos depois, um outro decisivo encontro, João da Cruz, o príncipe da teologia mística. Os dois foram feitos para se entenderem. Inicia, assim, aquele singular conúbio, em meio a ardentíssimos arrebatamentos místicos e ocupações práticas do dia a dia, que dela fazem a santa do bom senso, uma contemplativa imersa na realidade. Ela possui a chave para entrar no castelo interior da alma, cuja porta de ingresso é a oração, mas ao mesmo tempo sabe tratar egregiamente de matérias econômicas. Teresa diz ela argutamente, sem a graça de Deus é uma pobre mulher, com a graça de Deus uma força, com a graça de Deus e muito dinheiro uma potência. Viaja pela Espanha de alto abaixo. Ela é chamada a freira viajante para erigir novos conventos reformados e revela-se uma hábil organizadora. Escreve a história da própria vida, um livro de confissões extraordinariamente sinceras. Como me mandaram escrever o meu modo de fazer oração e as graças que o Senhor me fez, eu queria que me tivessem concedido o poder de contar minuciosamente e com clareza os meus grandes pecados. Morre, pronunciando as palavras, sou filha da igreja. Em 1970, Palmo VI proclamou a doutora da igreja. Oração de Santa Teresa de Ávila Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue, com grande entrega, e vem o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã, nada tem de estável, tudo passa. Deseja as coisas celestes, que sempre duram, fiel e rico em promessas, Deus não muda, ama-o como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o teu tesouro, nada lhe falta, só Deus basta. Amém. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós.